Esse é meu último dia de vida Porque tão importante Estava morto já faz dias Meu mundo tá vazio, ninguém quis me ajudar Minha mente tá cansada, não consigo mais pensar Pense e ninguém consegue te enxergar Tu grita pro socorro, ninguém quer te escutar Cheguei no meu limite, faltou pra respirar Dessa vez a dona morte veio me buscar Ô dona morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar Vim pra você, vou cantar e te fazer chorar Finalmente essa dor vai acabar Ô dona morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar Vim pra você, vou cantar e te fazer chorar Finalmente essa dor vai acabar E agora de você irão lembrar E quando eu precisei, ninguém queria conversar Só quero que isso mude e não precisa mais chorar Sei que tá difícil, mas prometo tudo isso vai passar Ô dona morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar Vim pra você, vou cantar e te fazer chorar Finalmente essa dor vai acabar Ô dona morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar Já me machuquei demais e não aguento mais Pode vir me buscar Tchau 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 Tchau